e pessoal mais um vídeo do canal dicas para tudo e hoje vou mostrar para vocês esses spots de lâmpada que eu comprei via internet e que eu vou fazer a instalação aqui em substituição de algumas luminárias antigas que eu tenho em casa é um produto que eu achei aí bem legal tá um preço muito acessível eu paguei R$ 17,90 no spot duplo e R$ 14,90 no spot simples né que é de uma lâmpada só e vocês podem ver aí que o acabamento é de excelente qualidade levando em consideração o preço né um excelente custo-benefício para quem tiver interesse eu vou deixar o link do produto aqui nos comentários né fixado no topo dos comentários no vídeo e aí vocês podem adquirir por lá então vamos aí em seguida mostrar como será feita a instalação a ideia aqui pessoal é substituir essas luminárias antigas conforme vocês podem ver aí ó que tem no apartamento são luminárias que acumulam muita sujeira né principalmente quando a luz está acesa ali também acaba entrando alguns bichos né e para retirar você tem que subir escada e tudo mais fazer a lavagem dessas peças de vidro e ainda corre o risco dessas peças caírem no chão e quebrar fora o acidente que pode acontecer né então o objetivo é realmente é colocar algo mais moderno e de fácil substituição bom então o primeiro passo é remover a luminária antiga né já fiz ali a remoção dos vidros e já soltei também os parafusos que prende a luminária ao teto e agora a gente vai fazer ali o corte da fiação né deixando ali é somente o fio que vem lá do teto né o positivo e o negativo para poder ligar no novo spot aqui no spot a gente vai precisar soltar essa pecinha que ela que fica presa ao teto né então ela é de rosca basta você girar ali para poder desencaixar ela e depois a gente faz o procedimento de fixar ela no teto bom e aí depois que você removeu lá a pecinha você vai descascar a ponta dos fios né e vai fazer a junção de uma das pontas de um lado com o outro né conforme eu estou mostrando aí no vídeo né você vai juntar as duas pontas sendo uma de cada lâmpada é para poder fazer a conexão depois o próximo passo agora é fixar aquela pecinha que a gente removeu do spot né que faz a fixação no teto então você vai parafusar ela lá na caixinha do teto e aproveitando ali os mesmos parafusos da luminária antiga depois você vai fazer a conexões dos fios né positivo e negativo e aí você utiliza uma fita isolante que eu vou mostrar mais a seguir e coloca o spot no teto né encaixando ali naquela pecinha e depois colocando a arruela para poder fixar conforme eu estou mostrando aí no vídeo então aqui eu já fiz a ligação da fiação pessoal já isolei com fita isolante tá agora é só a gente fixar lá no teto de forma definitiva e testar bom então tá aí o resultado pessoal gostei bastante aí do produto tá é conforme eu falei lá no início do vídeo é um excelente custo-benefício e deixa um visual aí mais moderno né e também muito mais fácil de poder fazer a limpeza a substituição das lâmpadas e tudo mais então vou deixar aqui algumas imagens quem gostou do vídeo se inscreva no canal deixe seu like e até a próxima e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.